Na maioria das vezes eu tô preocupada com o toque, com o beat que ela vem acompanhada Porque o beat é que vai fazer eu rebolar minha bunda até lá em cima Rastar a tabaca lá no asfalto e sair um monte de faísca Que é o meu objetivo quando eu começo a dançar Então se liga aqui na passagem de som, me dá o bumbo Simbal e caixa Aí, swing a minha pacurinha e minha conga Se liga nos médicos, tá? Solta a minha vinheta E o geral, vá Solta o meu grave, o meu grave, vá A flautinha do furacão Parece isso aqui, ó Vem com a como é, Mila Vem com a curacão Ela é herói na e a porção tá na rabo E o D.E.P. ficou louco com poder da sua sentada Senta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Esse é o D.E.P. Você tá concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Esse é o D.E.P. Ai, que tá legal Desce com a bunda na pica da ropa Desce com a bunda na pica da ropa Desce com a bunda na pica da ropa O controle dela tá na sua raba Quem lute o corona que ela tá é concentrada É pra dar uma sentada É boa, bem gostoso E vem jogando essa roupa Senta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Porque foque na tua vida Senta concentrada Fica concentrada Sei que cê tá concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Porque foque na tua barra Ai, que tá legal Desce com a bunda na pica da roupa Desce com a bunda na pica da roupa Desce com a bunda na pica da roupa Em canal do mal 0849-9946-7771 Quem tem moral manda Quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gostar do furdozinho Dentro do barraco Cheio de flagrante Cheio de flagrante Ela sentado pra coroio Ela quis sentar pro chefe Tá com moral lá na boca Deu uma surra de chachota Quer sentar pra zona toda Ela senta, 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 senta Ela senta, senta, senta Ela senta com a porra Em nome da fama produções Aredão, amorzinho Ian, o coça cabuloso Quem tem moral manda Quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gostar do furdozinho Dentro do barraco Cheio de flagrante Ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe Tá com moral lá na boca Deu uma surra de chachota Quer sentar pra zona toda Ela quis sentar pro chefe Tá com moral lá na boca Deu uma surra de chachota Deu uma surra de chachota Quer sentar pra zona toda Ela senta, senta, senta Ela senta com a porra Ela senta, senta, senta Ela senta com a porra Senta, 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 senta Ela senta, 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 sent Puxei a lábia na novinha e ela ficou doida Nem foi no ouvido e já ficou com água na boca Já reservei o flat, tô indo te buscar Com o vidro fumê que é pra ninguém responde Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a peça Se só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 ah Esclare o meu pai Se só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, ah, assim, assim Se só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca Em nome da fama, produções Puxei a lábia na novinha E ela ficou doida Nem foi no ouvido e já ficou com água na boca Já reservei o flat Tô indo te buscar Convido comigo é pra ninguém desconfiar Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, dou conquista Eu e minha xereca Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Se só cateca, 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 bucateca E só cateca, ah, 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 assim ó Se só cateca, 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 bucateca Se só cateca, 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 bucateca E só cateca, 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 cateca E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva desaforo pra casa Eu que posso me bancar De nave nós tamo a milhão Num baile chamando atenção E as recalcadas me odeiam Nós é porte de sereia E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva desaforo pra casa Eu que posso me bancar E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva desaforo pra casa Eu que posso me bancar Em nome da fama, produções Golfe, playboyzinho, Sankler, CDs De nave nós tamo a milhão Num baile chamando atenção E as recalcadas me odeiam Nós é porte de sereia E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva desaforo pra casa Eu que posso me bancar E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva desaforo pra casa Eu que posso me bancar 08499946777 O assunto agora é online metendo Atuando e mantendo Nós tá online no Insta Tá tudo monitorado Já avisei para as porrinha Que tá tudo organizado Atuando e mantendo Os meninos tão no veneno Online Chama no swing, vem, no swing vai Online metendo Não para não mulher Até o chão vai É online metendo É online metendo Entra em online metendo É online metendo Entra em online metendo Bota baixinho, novamente vai Nós tá online no Insta Tá tudo monitorado Já avisei para as porrinha Que tá tudo organizado Atuando e mantendo Os meninos tão no veneno Os meninos tão no veneno Online metendo Online metendo Até o chão vai Até o chão vai Caralho mulher Online metendo Online metendo Entra em online metendo E chama no swing vai Online metendo Até o chão mulher Não para não vai Online metendo Online metendo Dentra em online metendo É online metendo Dentra em online metendo Dá o solinho pra mim, vai Olha o solinho do furacão Em nome da fama, traduções Carreta dos mantelos Meu parceiro geral Céu tá cabuloso Nós tá online no Insta Tá tudo monitorado Já avisei para as porrinha Que tá tudo organizado Atuando e mantendo Os meninos tão no veneno Online metendo Online metendo Eu quero ver até o chão Vai mulher Quebra no swing vem Online metendo Online metendo Dentra em online metendo Chama no swing aqui Vem, vem, ó Online metendo Não para não, mulher Até o chão vai Ai, caralho, mulher Ó pra isso aí, ó Geral fazendo Online metendo Metendo, metendo Oi, online metendo Online metendo Dentro Olha o solinho do furacão Quebra no swing 0849 99467771 Online metendo Online metendo Em nome da fama, produções Amor e fé Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Ai, cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a sentar o dedo Só por causa dela Ai, eu penso o tempo inteiro E até pra que eu desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura a minha mão Até o radar Girou uma foto Se eu estivesse de foto Não pegava Hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a sentar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura a minha mão Até o radar Girou uma foto Se Deus tivesse de volta Não pegava não Hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Zero oito quatro nove 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 quatro meia sete 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 um Era de noite e de dia Vem que é só putaria Do jeito que ela gosta Era só tapa na bunda Deixando ela marcada Vem que hoje é só botada Vem que hoje é só botada Meu dia, sinta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a raba, que mina tarada Que hoje eu sou botada Que hoje eu sou botada, botada, botada Que hoje eu sou botada Que hoje eu sou botada, botada, botada Em nome da fama, produções HBção, equipadora, Antônio Filho, divulgações Era de noite e de dia, vim que é só putaria Do jeito que ela gosta Era só tapa na bunda, deixando ela marcada Vim que hoje eu sou botada Não para, sensualiza, agacha e vem por cima safada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a raba, que mina tarada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a raba, que mina tarada Que hoje eu sou botada Que hoje eu sou botada, botada, botada Que hoje é só bocada Que hoje é só bocada, bocada, bocada 084-999-467771 Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na Glock com pete de trinta Adaptado pra minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me xinga Diz que me ama, fez e não atendo por causa do drama Hoje o doente é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na Glock com pete de trinta Adaptado pra minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me xinga Diz que me ama, fez e não atendo por causa do drama Hoje o doente é saudade da cama Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver como outra Quer me dar no bairro e por quem me viu de bocada Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na Glock com pete de trinta Adaptado pra minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me xinga Diz que me ama, fez e não atendo por causa do drama Hoje o doente é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na Glock com pete de trinta Adaptado pra minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me xinga Diz que me ama, fez e não atendo por causa do drama Hoje o doente é a saudade da cama Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver como outra Quer me dar no bairro e por quem me viu de gocada Toda madrugada ela senta na pica, senta na pica, toda madrugada Sarra na boca e com pente de trinta, adaptada, é minha cintura Destino de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Hoje eu não atendo por causa do drama, hoje o doente é a saudade da cama Toda madrugada ela senta na pica, senta na pica, toda madrugada Sarra na boca e com pente de trinta, adaptada, é minha cintura Destino de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Hoje eu não atendo por causa do drama, hoje o doente é a saudade da cama Não vou deixar de ser um romance, hoje eu não atendo por causa do drama, hoje o doente é a saudade do drama, hoje o doente é a saudade da cama Obrigado.